Quais resultados reais, palpáveis, que a Aprenda e Gestão Ágil trouxe, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional? Primeiro, é uma visão de organização. Sem pudor. Vai, coloca, aplica e utiliza mesmo. Dá para obter muitos resultados positivos. Então, eu tenho o meu trelo pessoal. Eu separo em sprints. Sprint pessoal, família, carreira, estudo, o que eu quero fazer futuramente. E aí eu vou colocando os cartõezinhos lá. E nisso eu vou priorizando com a forma que faz sentido para mim naquele momento. E coloco no meu dia a dia ali. Está sempre comigo. Então, eu estou conversando com vocês aqui, mas a minha do meu trelo está ali. Então, precisa muito desse acompanhamento. E com isso, eu consigo atingir pontos que antes eu não conseguia. Eu não tinha visões, eu não tinha objetivos claros, traçados, do que eu tenho hoje. Era só, mais ou menos, o deixa a vida me levar. Show de bola. Então, não só o trabalho, né? Você conseguiu, ajudou até a organizar a sua vida também, ter objetivos claros e ajudar a planejar e executar aí, talvez, seus projetos pessoais também. Claro. E eu tenho um quadro, um cambanzinho lá também no meu quarto. Lá é só uma folha de sulfite simples. Porém, está lá os post-its, que eu pego com a minha esposa e falo, essas coisas aqui a gente precisa essa semana, né? Coloco as datas lá para a gente alcançar. E, meu, é só me argumentando, que é até muito simples. Qualquer pessoa faz. Transformou a família. Transformou a família. É simples de aplicar, não exige muito da pessoa, não. Tem que fazer uma certificação. É simples.